Olá, contribuinte tem novo prazo para pagamento de IPTU e taxa do lixo com desconto e as oportunidades de cursos gratuitos em Fortaleza. Agora, no JTC 24 Horas. O pagamento em cota única do IPTU com 6% de desconto e da taxa do lixo com 7,5% de desconto pode ser feito até o dia 7 de março em Fortaleza. O contribuinte que optar pelo pagamento dos dois tributos unificados no mesmo código de barras vai receber ainda 2% de desconto a mais no valor do IPTU. Os boletos de pagamento dos dois tributos estão disponíveis no site da Cefim na aba Serviços. O contribuinte também poderá ter acesso ao pagamento pela plataforma Fortaleza Digital ou por meio do app Cefim Digital. Para parcelamento dos tributos é possível ainda efetivar o pagamento da primeira parcela no mesmo prazo, de forma separada ou unificada, no mesmo código de barra. O pagamento pode ser feito em até 10 vezes e cada parcela deve ter o valor mínimo de R$ 75,57, com vencimento no quinto dia útil de cada mês. O programa Fortaleza Capacita abriu 2 mil vagas para capacitações em áreas como marketing digital, vendas, boas práticas na alimentação, gestão financeira, empresarial, precificação e elaboração de propostas de negócios. Os cursos rápidos são gratuitos e tem uma carga horária entre 8 e 12 horas aula, com direito a certificado. As aulas presenciais são realizadas nos bairros Centro, José Walter, Barra do Ceará, Bom Jardim, Janguru Sul e Aldeota. As ações são para pessoas acima de 18 anos, empreendedores ou que desejem montar o próprio negócio. Os interessados podem participar das capacitações entrando em contato pelo 0800 081 4141. O JC 24 Horas fica por aqui. Até mais.